Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal Hoje mais uma conversa de salão Já deixa teu joinha aí no vídeo E continua assistindo pra você saber uma super dica Pros seus cabelos crescerem E as unhas ficarem fortes Quem me acompanha nas redes sociais faz um tempinho Que eu mostrei assim que eu recebi esses dois produtinhos da Mr. Hair Que é o complexo vitamin pra suprir as necessidades dos fios capilares e das unhas A Mr. Hair trabalha com melhora em tratamentos capilares E eles me enviaram dois produtinhos pra testar Eu comecei a usar assim que eu recebi Então assim, tem mais ou menos uma semana É só a minha primeira semana de tratamento Mas eu vou continuar mostrando pra vocês o resultado todo, ok? Eu vou falando pra vocês enquanto vou fazendo as minhas unhas Aqui no nosso salão Uma já tá prontinha, ó E eu vou mostrando aqui pra vocês Vou fazendo a unha e a gente vai conversando Que eu vou dizer pra vocês o que que já deu Pra sentir nessa primeira semana Usando tanto as vitaminas como o tônico capilar Quem me acompanha aqui no canal E nas redes sociais, né? Lá no blog principalmente Que a gente já conversa há mais tempo ainda Já acompanhou várias postagens minhas Falando que com o tempo, né? Depois dos 35, eu comecei a sentir uma diferença muito grande Nas minhas unhas As minhas unhas desfolham com muita facilidade As minhas unhas quebram com muita facilidade, né? As vitaminas, elas são assim, super importantes Eu sei que a minha alimentação é uma alimentação assim Falha, né? Eu como muita besteira Eu não como assim tudo aquilo que eu deveria, né? Aliás, eu como tudo que eu não deveria Mas a gente tem que suprir essas necessidades de alguma forma, né? Quando eu recebi esse complexo vitamínico Eu fiquei pensando assim, caramba Chegou na hora certa Porque realmente assim De uns tempos pra cá, de uns anos pra cá Eu tô sentindo muita diferença Tanto no cabelo, né? Que já nunca foi um cabelo forte Mas assim, ele tá caindo cada vez mais, né? Ele tá quebrando cada vez mais E nas unhas principalmente Porque as minhas unhas, elas eram assim Fortes, eram unhas extremamente duras Mas sabe, de um tempo pra cá Eu tenho sentido uma diferença assim Absurda Ele tem 17 vitaminas e minerais 17 Lá no blog eu coloquei uma a uma E botei pra que que serve cada uma delas Uma deficiência só O cabelo da gente já sente A unha da gente já sente, né? E é quando acontecem esses problemas De quebra, de ruptura, de ressecamento De enfraquecimento mesmo Às vezes a gente usa produtos Usa produtos diretamente na unha Usa produtos diretamente nos fios, né? Troca shampoo, troca condicionador E a gente não consegue ver uma melhora Tão significativa Por quê? Porque a gente tá cuidando só de fora Quando na verdade a gente também tem que cuidar De dentro pra fora A gente ouve falar muito isso, né? Da alimentação A gente ouve que a gente precisa, né? De ingerir essas coisas E muitas vezes a gente não ingere Pela correria mesmo do dia a dia, né? A gente acaba comendo muito o que não deve A gente acaba caindo no fast food Ou seja, a gente acaba não ingerindo também A quantidade de vitaminas e de minerais Que a gente deveria Pra ajudar o cabelo a crescer Pra ajudar o cabelo a ficar mais forte Pra ajudar a unha também a ficar mais forte E o que a gente faz? A gente só piora Além da gente cuidar dos fios, né? Com um bom shampoo, um bom condicionador Fazer uma massagem sempre, né? Dar realmente essa hidratação profunda por fora, né? A gente tem que tratar por dentro Porque senão não vai adiantar A gente vai acabar caindo sempre no mesmo problema Por isso eu fiquei assim Tão eufórica quando esses produtinhos chegaram Esse aqui é um tônico capilar Ele vem com conta-gotas Aqui, ó Ele é incolor, ó Tá vendo? Ele não é oleoso Não pesa no cabelo, tá? Ele é líquido mesmo Ele não tem quase cheiro Ele tem um cheirinho assim muito suave Mas muito suave mesmo Ele é pra ser usado no cabelo limpo Você vai lavar teu cabelo como habitual, né? Lavou, condicionador Shampoo, condicionador Enxagou, saiu do banho Você vai usar o tônico na raiz Depois que você sair do banho, né? Ou seja, com o cabelo lavado E ele vai secar na tua raiz E você vai deixar até a próxima lavagem Não tem problema se você lava todo dia Se você lava de dois em dois dias Se você lava, né? Uma vez por semana Independente do tempo que isso vai ficar Isso tem que ficar na sua cabeça Até a próxima lavagem Ou seja, você vai sempre usar o tônico Com o cabelo limpo Lavou o cabelo Já deixa ele em cima da tua pia Depois que você secar e tal Aí você aplica ele no teu couro cabeludo Dá uma massagem, né? Quanto mais massagem, melhor Que massagem é bom pra estimular o crescimento do cabelo, né? E deixa ele até a tua próxima lavagem Aí lavou o cabelo de novo Vai fazer a mesma coisa Ele chegou, eu usei ele no mesmo dia Eu lavei logo a cabeça Depois eu usei, acho que mais duas vezes É, não foi mais do que isso, não Foram três vezes que eu já passei ele No meu couro cabeludo E deixei até a próxima lavagem Então assim, a única coisa que deu pra perceber Em tão pouquinho tempo de uso Foi realmente a queda do meu cabelo Por quê? Porque o meu cabelo ele cai muito Mas muito mesmo Cada lavagem, assim Quem olha a primeira vez fica até assustado Diz assim, nossa, né? Vai ficar careca, né? Não, não vou ficar careca Meu cabelo cai muito mesmo E assim, com dias usando o tônico no couro cabeludo Eu já senti uma diferença na queda capilar Então vou continuar usando E vou mostrar no finalzinho pra vocês Se ele realmente cresceu, né? O quanto que ele cresceu Que eu tô assim, confiante, né? Eu adoro esses produtinhos assim Porque, poxa Como eu luto pra esse cabelo crescer, gente Eu luto, luto muito Nas unhas Desde que eu comecei a tomar As vitaminas, né? É uma cápsula gelatinosa Ela é roxinha Desde que eu comecei a tomar Tô tomando só tem uma semaninha O que deu, assim, muita diferença Foram as unhas Em uma semana Elas já cresceram Elas já pararam de desfolhar Né? Ou seja, o organismo já sentiu Uma melhora assim Boa Boa mesmo Ai, gente É tão gostoso ficar com a unha forte, né? Então você associar as cápsulas Da vitamina Ó Complexo Vitamina E do tônico Você vai beneficiar A saúde do seu cabelo A saúde das suas unhas Vai sentir um resultado Super positivo na queda capilar Que eu já tô sentindo Só com uma semana De uso Você vai poder ter Novos fios crescendo Né? Ele vai dar uma recuperada No teu cabelo Na falta de força Que o cabelo tem Pra crescer Porque falta de vitamina O cabelo fica fraco Né? Então acaba que não cresce Você vai favorecer o crescimento Do seu cabelo E das suas unhas Eu vou deixar aqui no box de informações O site onde vocês podem comprar E vou deixar o link do blog Onde tem todas as informações Tá tudo detalhadinho De um produto ou do outro O tempinho que eu tô usando Ok? Qualquer dúvida Vocês podem deixar aqui nos comentários Vamos conversando Conta pra mim se você já conhece O Complexo Vitamina Da Mister Hair Vou começar também A tratar mais dos fios Na semana que vem Eu já vou mostrar pra vocês Um tratamento assim Que eu tô doida também Pra fazer Então fiquem ligadinhas Aqui na nossa próxima conversa de salão Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o joinha Pra ajudar o Mamãezica aqui Se inscreve aqui no canal Continua acompanhando Em todas as redes sociais Ok? Um super beijo E até o próximo vídeo